que o deixou mal estacionado e que ele foi levado pelo guarda de trânsito Oh não, ora vá, é algo muito, muito pior Que é? Ai, pois é, pois é, pois é, pois é que eu ia na rua com o seu carro, brincando um pouquinho, hein? Porque eu só ia brincar um pouquinho e depois eu ia devolver Mas então veio um menino muito malvado e aí pegou o carrinho, e aí saiu voando, e aí roubou Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Um menino muito malvado É, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é Ih, caramba, que coisa, não? Olha, e se a gente saísse, pra ver se a gente acha um menino ruim, você me mostra quem é Boa ideia, vamos! Então vamos lá Esse carro é meu, porque eu que saí e eu que achei ele na rua e por isso é meu Seu sonso, esse carro é do seu barriga Verdade? Claro que é, pouco! Não esquece, sabe que eu tenho sempre que eu acho uma coisa, essa coisa já tem dono, puxa! Outra vez? Mas agora não foi na entrada, foi na saída Tá irritado? Irritado, meu? Por que iria estar irritado? Eu chego na vila e você me recebe com pancada Depois do seu madruga não me paga o alugão E agora que eu vou me despedir, você me recebe com pancada Eu, irritado, estou feliz e contente Claro, pois barriga cheia, coração contente Não, 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 não seja bobo, Kiko Ele chamou o seu barriga de seu barriga porque o nome dele é barriga, não é? Sim, Chaves Você pensou que era por causa da pansona? Não, não Olha, Chaves Olha, seu barriga, é verdade que aquele carro é seu? Claro que é E cabe? Então como é que você acha que eu cheguei até aqui? Rodando O que? Rolando Girando Patinando Esquiando Quer saber? O que? Não deu Não se irrite, seu barriga Se Kiko confundiu com carro, é que o senhor parece com um carro de luxo Que eu pareça um carro de luxo? Sim, de carroceria ampla De frente larga E acento macio Chiquinha Vem cá, Chiquinha Desta vez você não vai escapar Vem cá, eu estou falando Vem cá, ouça Não me faça desabouro, Chiquinha Não me faça perder a cabeça Porque desta vez eu vou te dar uma surra Ah, e agora? E agora? E agora o de sempre Ah, não, desse jeito não vai andar não Ah, que droga Não quer andar, é? Não Você até porque não está acostumado a carregar tanto peso Cale a boca Ah, Chaves, você é besta O carro não anda porque está desquebrado Não, tesouro, não se fala desquebrado Se diz desquebraçado Também não Se diz quebrado Bem, eu já volto, tesouro Se o leiteiro vier, põe o leite no refrigerador E se o açougueiro vier, põe a carne no refrigerador Sim, mamãe Ah Também é possível que o carpinteiro venha Aham Bota o serrote no refrigerador Não, tesouro Não O martelo Os pregos O carpinteiro O alicate Não deu de novo Não, tesouro O carpinteiro vem para fazer um conserto Não lembra que quebrou a perna da mesa da cozinha? Ah, sim É isso, ele veio para me pôr outra perna É você? Na mesa da cozinha, tesouro Foi o que eu disse, na mesa da cozinha E como vai arrumar? Arrumando Ora, eu imagino que ele trará outra perna nova E você tem que pôr a perna no refrigerador Não é? É exatamente tudo ao contrário Pôr apregos na perna E se depois eu não puder andar? Tesouro, põe pregos na perna da mesa Ah, bom Então assim sim Bem, tesouro Eu já volto Fique bonzinho Tá certo Tão linda que é a minha mamãe E tanto que ela tem que andar Será que não vai faltar gasolina? Na minha mãe? Na caminhonete E também não tem nada de linda A caminhonete? Não, só a mãe Na seta tá afogada Minha mãe? Não, uma caminhonete Ah Olha, eu na seta Ah, tá, tá, tá Já vê O que você acha da gente brincar de mecânico? Daqueles que arrumam os carros? Ah, mas como que é seu carro e eu sou mecânico e que depois a gente então traz o carro Ah Tá legal Legal Eu era então o dono desse carro que chegava aqui pra fazer algum conserto, tá? Já vê? Quê? Abra a porta pra mim Não, tem que ser o próprio chofer que tem que abrir a porta Geralmente sim Mas como fica quando o motorista não pode abrir? Porque está com os dedos presos na porta Achando Depresa, depresa Mas claro que não andava se roubaram o motor. Ai, Chaves, como você é burro. Esses carros têm o motor atrás. Atrás? É claro. Então, quer dizer que só andam de marcha ré? Ai, Chaves, francamente, como você é, Kiko. Como é tonto. Ora, vamos brincar de ser mecânicos e arrumar o carro, sim ou não? Tá, sim. Olha aqui, e aqui estão os ferros que levaremos e ficam os ferros que tiraremos do carro que estava desquebraçado. Escuta, e não é falta de gasolina? Não, estou com o tanque cheio. Bom, isso se nota. Mas eu estava falando do seu carro. Quê? Digo, é melhor não dizer nada. O senhor sabe mexer? Mexer? Pareço liquidificador ou rondeira. Se o senhor sabe mexer em automóveis. Ah, sim, como não? Eu sei, eu estou trabalhando de mecânico numa oficininha aqui no quintal. É aqui mesmo, é ali. Tá, 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 tá bem. Vamos fazer um trato. O senhor me conserta o automóvel e eu lhe desconto um mês de aluguel, hein? Não, não. Acha que eu vou sujar as mãos de graxa por dois míseros meses de aluguel? Mas eu só disse um mês. Pior. Tá, 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 bem. O senhor me conserta o automóvel e eu lhe desconto dois meses de aluguel, sim? Palavra? Claro, vamos. Palavra, palavra. Papai, espera. Lembra que eu te contei que eu... Não, 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 fica quieta, filha. Já me contou. Agora cala essa boca se não quer que eu te dê um nó na língua, ouviu? O que eu estou fazendo? Estamos arrumando o seu carro. E agora? O que foi que aconteceu? Ele desmaiou. Vamos, pode ligar, vai. Ótimo. O que é que ele tinha? Segredos de mecânico. Quer dizer que você contou para o seu pai que escondeu o meu carrinho dentro do motor da caminhonete? Sim. Pois é, pois é, pois é, pois é. Ah, ainda bem, porque por um instante eu pensei que a caminhonete tinha tido um bebê.